O amor vai explodir e vai fazer Vidas marcas eu quero ver Esta revolução no vão O amor vai explodir e vai fazer Vidas marcas eu quero ver Esta revolução no vão Pedindo em tua liberdade Este mundo eu vencerei Meu Deus não está morto Viva e está morto A brilhante de mim Partindo como um leão Meu Deus não está morto Eu vou me perguntar A brilhante de mim Partindo como um leão Ele rugi Ele rugi Ele rugi Ele rugi Ele rugi Ele rugi Como um leão Gente, muito obrigada Uma salva de palmas para os meninos Arthur, do caixa Abelho, João Miguel Cabrinho João e Miguel Navatera Gustavo E Israel Intentado Muito obrigada